Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Sim, nem a magia não conseguiu. Guardiões, não deixem esses mortais chegarem. Fácil. Apanhe. Abaixa. Um bomba e Selenço. Vamos capturar esse acampamento mercenário. Finalmente. Vamos capturar esse acampamento de mercenários. Vamos capturar esse acampamento. Vamos capturar esse acampamento. Vamos capturar esse acampamento. Precisamos capturar esse acampamento. Vamos capturar esse acampamento. Vamos capturar esse acampamento. Vamos capturar esse acampamento. Vamos capturar esse acampamento. Forte inimigo destruído. Vamos capturar esse acampamento. Escolha um. O mal se aproxima. Não cabe fechar esse acampamento. Assim tenta. Valeu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Luz do Sol cresce nos tempos. Vamos logo! Logo, vamos! Sim, minha magia afronta os tempos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL